Acompanhado pelos elementos da direcção do Farense e pelo presidente da Associação de Futebol do Algarve, António Boronha teceu duras críticas ao Futebol Clube do Porto, ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao secretário de Estado da Administração Interna, considerando que se está perante uma cabala que provoca enormes prejuízos ao seu clube. Em declarações ao telejornal, o presidente do Farense considerou estar-se perante uma decisão ilegal. Isto é perfeitamente contraditório, é ilegal e acima de tudo é imoral. Além, é evidente, dos prejuízos monetários, dos prejuízos materiais que foram causados ao Sporting Clube do Farense e que o Sporting Clube do Farense vai responsabilizar criminalmente todas as pessoas individualmente que participaram nesta cabala, nesta mistificação, no fundo nesta mancha, nesta nódoa que foi causada ao desporto ao futebol português. Admito que o jogo ainda possa vir a realizar-se? Eu admitia isso e nunca pensei o contrário. Neste momento, perante a pergunta que me faz, perante esta palhaçada autêntica em que nós vivemos, eu admito tudo, meu amigo. O Farense vai se apresentar em campo, mesmo que o adiamento vá para a frente? O Farense vai se apresentar em campo amanhã às 21h30 e o Farense apela a todos os sócios e os adeptos do futebol, simpatizantes do Futebol Verdade, que compareçam amanhã em massa no Estádio de São Luís às 21h30, porque o Farense vai explicar a toda a gente, com provas concretas, com documentos, toda a cabala que foi montada para prejudicar o futebol nacional, para prejudicar o suporte do clube de Farense. Entretanto, o presidente da Câmara de Faro, João Bodilheiro, tornou pública a sua posição de apoio ao Farense.